E aí galera, beleza? Hoje a peça que vamos abrir aqui na Alcenter é o Punisher Art Scale da Iron Studios. Como padrão das peças da linha Art Scale, a caixa da figura foi feita em estilo janela. A caixa possui o símbolo do Punisher e o seu logotipo. Na parte superior está escrita uma frase que significa Se quer paz, então prepare-se para a guerra. A peça vem bem protegida em uma caixa de isopor. Fora isso, todas as partes da peça estão dentro de plásticos para não arranhar durante o transporte. O Punisher está muito bem detalhado, igual ao visto nas HQs. Ele acompanha duas pistolas que ficam em suas mãos e uma shotgun que fica anexada em suas costas. A peça também acompanha diversos projetos gastos para colocar em sua base. A face do Punisher está muito bem detalhada, com um olhar sério, como se ele estivesse indo fazer justiça com as próprias mãos. Os acessórios do Punisher foram bem representados, como seu cinto de utilidade e seu coldre. Os detalhes do uniforme do justiceiro dão a aparência de tecido e ressalta a musculatura do personagem. Toda a estátua é feita em polo stone, o que dá mais qualidade e detalhamento à figura. A peça possui 21cm de altura e ficará perfeito exposto com outras peças da série Marvel Comics Art Scale da Iron Studios. O Punisher já está disponível em nosso site e você pode garantir o seu em até 6x sem juros. Lembrando que em compras acima de R$199,90 para o estado de São Paulo, o frete é por nossa conta. Acesse o nosso site e expanda a sua coleção. R$199,90 para o estado de São Paulo.